Hoje estou aqui para vos dizer que o ocidente está em perigo. Está em perigo, porque aqueles que deveriam defender os valores ocidentais são coaptados por uma visão de mundo que conduz inesoravelmente ao socialismo e consequentemente à pobreza. Estamos aqui para vos dizer que as experiências coletivistas nunca são a solução para os problemas que afligem os cidadãos do mundo. Mas pelo contrário, são a sua causa. Acredite, ninguém é melhor do que nós, argentinos, para testemunhar sobre essas duas questões. Porque nunca se deve demonstrar que o socialismo é sempre e em todo o lado um fenômeno empobrecedor que falhou em todos os países em que foi tentado. Foi um fracasso econômico, foi um fracasso social, foi um fracasso cultural e também assassinou mais de 100 milhões de seres humanos. Infelizmente, estas ideias prejudiciais permearam fortemente a nossa sociedade. Os neomarxistas conseguiram cooptar o bom senso do ocidente. Conseguiram isto graças à apropriação dos meios de comunicação, da cultura, das universidades e sim também das organizações internacionais. Este último caso é o mais grave, talvez porque se trata de instituições que têm enorme influência nas decisões políticas e econômicas dos países que compõem estas organizações multilaterais. Uma vez que não há dúvida de que o capitalismo de mercado livre é superior em termos produtivos, a doxa esquerdista atacou o capitalismo pelas suas questões de moralidade, por ser, segundo eles, dizem os seus detractores injusto. Dizem que o capitalismo é mau porque é individualista e que o coletivismo é bom porque é altruísta para com os outros. Consequentemente, eles lutam pela justiça social. Mas este conceito de que o primeiro mundo se tornou moda nos últimos tempos em meu país tem sido uma constante no discurso político há mais de 80 anos. O problema é que a justiça social não é justa, mas também não contribui para o bem-estar geral. Quem promove a justiça social parte da ideia de que toda a economia é um bolo que pode ser distribuído de outra forma. Mas esse bolo não se dá. É uma riqueza que se gera no que, por exemplo, Israel Kirchner chama de descoberta de mercado-processo. Os socialistas foram forçados a mudar a sua agenda. Deixaram para trás a luta de classes baseada no sistema económico para substituí-la por outros supostos conflitos sociais igualmente prejudiciais à vida comunitária e ao crescimento económico. A primeira destas novas batalhas foi a luta ridícula e antinatural entre homem e mulher. O libertarianismo já estabelece a igualdade entre os sexos. A pedra fundamental do nosso credo diz que todos os homens são criados iguais. Que todos temos os mesmos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, incluindo a vida, a liberdade e a propriedade. A única coisa que esta agenda feminista radical resultou foi uma maior intervenção do Estado para dificultar o processo económico, dando trabalho a burocratas que não contribuíram em nada para a sociedade. Estas ideias prejudiciais permearam fortemente a nossa sociedade. Os neomarxistas conseguiram cooptar o bom senso do Ocidente. Concediram isto graças à apropriação dos meios de comunicação, da cultura, das universidades, e sim também de organizações internacionais. Portanto, para finalizar, quero deixar um recado a todos os empresários aqui presentes e aos que não estão aqui, mas que nos acompanham de todo o planeta. Não se deixem intimidar pela casta política ou pelos parasitas que vivem do Estado. Não se render a uma classe política que só quer permanecer no poder e manter os seus privilégios. Vocês são benfeitores sociais, são heróis, são os criadores do período de prosperidade mais extraordinário que já vivemos. Não deixe ninguém lhe dizer que sua ambição é imoral. Se você ganha dinheiro, é porque oferece um produto melhor, um preço melhor, contribuindo assim para o bem-estar geral. Não ceda ao avanço do Estado. O Estado não é a solução. O Estado é o problema em si. Vocês são os verdadeiros protagonistas desta história e sabem que a partir de hoje tem a Argentina como aliada incondicional. Muito obrigado e viva a maldita liberdade. Inscreva-se no canal.